Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chato tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Chato tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clássico Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clássico Doido, doido pra encontrar o eventozinho clássico Alô meu amigo Daniel Moura, plataforma All Music E o chapa tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Calau Graziano, tô moral de arra lindina Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho, o clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho, o clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho, o clandestino Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal